Profético. Do todo o continente americano surgirá um mito. Esse vai ser craque. Era o que diziam sobre o garoto de 19 anos. O mundo começava a conhecer Diego Maradona. E nós também. Fiorito, o bairro onde Maradona nasceu e passou a infância. Na Copa de 86, Diego virou mito. O mundial de um homem só. A mão de Deus. Um dos gols mais bonitos da história. Argentina bicampeana. Dois clubes brasileiros conquistarão o... Essa foi a trilha sonora do início dos anos 80. Um super time com super craque. E o Flamengo campeões do mundo. O Grêmio de Renato também chegou lá. O Brasil nada ganhará. Mas encantará sob o signo da tragédia. Voa, canarinho, voa. Bota, bebe, voa. O que foi o mundo? Era o que um país inteiro esperava da seleção de 82. Até hoje, o futebol do time do futebol está onde se vê. Também foi a primeira Copa que a TV Globo recebeu com exclusividade. Embora tendo sido advertidas pela organização de televisoras ibero-americanas, que quem, a partir de 80, quem não fizesse a Olimpíada, não teria direito de fazer a Copa do Mundo. Agora, as outras redes brasileiras não acreditaram nisso. Nós acreditamos quando chegou a hora de distribuir direitos do Mundial de 82. A hora acabou exclusivamente a Rede Globo. 180 profissionais para a Espanha. A Copa da Câmara Exclusiva. Dos gols com a Silva. Enfim, um Mundial gigante em tudo. Na cobertura da TV, na qualidade do futebol e na decepção também. Dia 5 de julho, estádio Sarriá. Um nome inesquecível. Paulo Rossi. E o gol de Paulo Rossi. Vai apitar Klein. Acabou o jogo. Está desclassificado o Brasil. Os italianos ainda seriam tricampeões. No Brasil, aplausos. Muita desesperança, mas muito menos. Talvez tenha sido dentro do futebol o momento que mais me chocou. Infelizmente, nem sempre ganha no futebol o melhor futebol. Quatro anos depois, o Brasil parava de novo. Na tela da Globo, dois astros. O gol nem. E o tiratema, que estreou no gol mal anulado da Espanha contra o Brasil. Pelo computador, ela entrou 20 minutos, 20 centímetros da parte extrema dela, para a linha da bola. Em campo, o time não era tão brilhante. Mas a esperança era mesmo. Contra a França, um momento decisivo. Perde o pênalti a equipe brasileira. Na decisão por pênaltis. Bateu o gol da França. Está classificado o time francês. Das cinzas surgirá o enviado do Tetra. O Romário começa o treino desta tarde, coletivo a pronto para o jogo contra Santa Cruz amanhã, como titular do time do Vasco. Romário, essa responsabilidade tem que dar certo. Te preocupa? Não, não me preocupa não. Apesar de ser o primeiro jogo que eu vou entrar como titular da equipe do Vasco Galadão, mas eu acho que é um jogo normal. Nem 20 anos tinha. E já esbanjava a confiança de sempre. Tentarão, mas não conseguirão derrotar o espírito olímpico. Uma imagem singela para as Olimpíadas do boicote em Moscou. Para o Brasil, o início de uma parceria dourada com o vento. Dois ouros no iatismo. Em Los Angeles, novo boicote agora do bloco comunista. E o momento mais emocionante não foi de um medalhista. Aí vem Anderson. Cinco metros. Pode valer mais do que uma medalha. Aí vem ela. É uma vitoriosa. O Brasil conquistou oito medalhas. A única de ouro, o atletista. Vamos ouvir o índio nacional. Vamos ver a bandeira brasileira. A medalha de ouro para Joaquim Cruz. Joaquim Cruz passa o récord olímpico. O vôlei foi praça, repetindo o resultado do Mundial dois anos antes. O país inteiro ganhava um novo esporte para torcer. Ginásios lotados. Depois de lotar o ginásio em São Paulo, no Rio, em Brasília, a grande expectativa era saber se indo em Minas isso também aconteceria. Nessas pistas surgirão dois deuses e um hino. Na Fórmula 1, aceleramos com Nelson Piquet. Em 1981, o primeiro título mundial. Cercado pelos torcedores brasileiros que invadiram a pista com bandeiras, ele se emocionou e ficou muito tempo chorando dentro do carro. Nos últimos 40 anos, não tivemos só imagens inesquecíveis. Sons também. Sons tão marcantes, que mesmo sem ver nada, só ouvindo... Você já sabe sobre o que estamos falando. Grande Prêmio do Brasil de 1983. Eduardo Souto Neto recebeu uma encomenda do diretor Aloysio Legey. Uma música para a chegada. A primeira coisa que eu me lembrei foi daquela bandeirada. E daquela comemoração, quando saiu... Tipo, você tem que ter uma coisa apoteótica nessa chegada, né? E ele deu sorte. O tema da vitória estreou com o Piquet. Nelson Piquet! Naquele mesmo ano, Nelson Piquet foi bicampeão. No GP Brasil de 84, conhecemos um novo brasileiro na categoria. Nelson Piquet está na quarta fila. Ayrton Senna está na oitava. Ayrton nos blocos. Ayrton Senna disse que não dá. Estamos aqui no bloco da Tolema, ao lado do Ayrton Senna. Está decepcionado. Não, não estou decepcionado. Vou fazer o quê? Quebrou, quebrou. Dá para a próxima. Teremos seguramente muitas alegrias com Ayrton Senna. E tivemos a primeira delas em 85, em Portugal. Ayrton, qual é finalmente a emoção da primeira vitória? É maravilhosa. É uma sensação extraordinária. Eu estou realmente muito feliz, porque no meu segundo ano da Fórmula 1, eu consegui cumprir o primeiro sonho, que era vencer o primeiro grande prêmio. E por outras 40 vezes, acompanhamos imagens como essa. Ele, a bandeira, o alto do pódio. Naquele dia, no Estoril, disse a todos nós. Muito prazer. Sou Ayrton Senna, seu novo ídolo. Romário e Senna seriam personagens. Tudo fica infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica. Escondido faz... O merengue. Para revermos o filme Fidel e a Medalha. Fidel. Fidel Cito, como a gente chamava ele. Pan-americano de Cuba. Partido revolucionário do basquete brasileiro. Parece que é o início de um novo momento, né? A gente tem campeã pan-americana vencendo Cuba, vencendo os Estados Unidos. Então, a gente começa agora a comemorar. Abaixo imperialismo americano. Fomos a primeira equipe da história a fazer mais de 100 pontos. E a única a fazer mais de 100 pontos nos Estados Unidos. Ainda fizemos logo com 120 pontos para eles chegarem com o troco. Pan-americano de Indianápolis. Um enredo caprichado e consagrador. Ali, a história brasileira decolou. E a história pousou. Quatro títulos mundiais de Fórmula 1 para o Brasil. Nelson Piquet e Ayrton Senna nos dão recordes. Nos acostumam às vitórias. De repente, o país do futebol enche o tanque e rasga a reta. Uma população com noções de automobilismo. Uma nação sobre o asfalto. 87, ano pequeno. O primeiro a nos dar três títulos mundiais. O segundo deu mais. Deu e dá muitas saudades. Ayrton Senna... A gente tinha... Eu, pelo menos, tinha a sensação dele ser alguma coisa meu. É uma intimidade muito grande com ele. Eu acordava para vê-lo correr. E não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas era o meu grandido também. Valeu, Brasil. É isso aí. Tem mais. Sempre tivemos mais. Somos do país de Ayrton Senna. Nós e o Léo Batista. Logo ele. Porta-voz da alegria, do positivo. Foi o Léo quem deu a notícia da morte. E com que roupa? Eu estava com uma camisa, acho que era laranja, uma cor assim e tal. Aí eu falei, puxa, mas eu com essa camisa assim, muito chamativa, muito alegre. Quando eu cheguei no armário e abri, cara, fiquei mais comovido do que já estava. Imagina, eu tinha pendurado uma camisa Apolo preta com o capacetezinho do Ayrton Senna aqui. E você vê que coincidência, a única camisa que eu tinha no meu armário era exatamente uma camisa preta, escura, compatível, com o capacete que o Ayrton Senna me havia presenteado. Em 94, começa a surgir o maior fenômeno da história da Fórmula 1. Um alemão passa voando pelos autódromos do mundo. Não era vermelho ainda, era a colorida Benetton, era o primeiro título do alemão. A história abençoava o caminho de Mikael Schumacher. Falar em abençoado... Quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Grande Ayrton. Se ela tivesse escritura, estaria no nome de quem? Daquele que foi o gênio dela? Nesses últimos 40 anos, ninguém fez mais gols do que Romário. Nessas quatro décadas, a seleção tem mais referências no nosso centro de documentação do que ele. Fiquei feliz em saber que... Vamos, garoto! Vamos, garoto! Gol! 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 Posso dizer assim que, antes que aconteceram, essas coisas, vamos dizer assim, começaram a acontecer a partir daqui, daquele jogo contra o Uruguai. Aqui começou... O jogo do baixinho, que viria a ser o melhor do mundo em 94. O dia da final contra a Itália, por todas as circunstâncias, por tudo que cercava aquele jogo, o 0x0, Magu jogando melhor, o 0x0, vem o tempo extra, o 0x0 e vamos para os pênaltis. Será que não vai ser hoje, aquele desespero, até que venha a definição e venha o grito desesperado, completamente enlouquecido, tetra, e eu não me esqueço mais. O Pelé agarrado comigo do lado, o Arnaldo César Coelho do outro, o óculos atravessado no meio do rosto. É um momento absolutamente... fica guardado. Era a Globo, e só a Globo, entrevistando ao vivo, no campo, os novos tetracampeões. O repórter Tino Marcos deu o show da Copa do Mundo. Ele foi só retirado pela segurança, mas cumpriu o seu papel. Brilhante, diga-se de passagem. Ganhar o mundo. O São Paulo de Pelé e Companhia também marcou época. Duas vezes. E o melhor de tudo... É que a história do Planeta Globo continua a ser escrita. Doent in faceta. Doent. Doent in faceta. Tchau.